Que loucura é essa? O que meu coração pretende Se prefere ficar doente Vou resolver tudo em uma ligação É que o medo de não me atender Me afasta de você Eu desligo antes de chamar E apago antes de enviar É que o medo de não me atender Me afasta de você Eu desligo antes de chamar E apago antes de enviar Aquele volta, amor E eu tô com saudade de você e te amo Aquele volta, amor E eu tô com saudade de você e te amo Sucesso do João Lima Pra apaixonar o coração Que loucura é essa? Amar e não querer tá perto Sentir saudades, não voltar por ego Mesmo sabendo que ser feliz é bem melhor do que ter razão Sei não O que meu coração pretende Se prefere ficar doente Vou resolver tudo em uma ligação É que o medo de não me atender Me afasta de você Eu desligo antes de chamar E apago antes de enviar Aquele volta, amor E apago antes de enviar Aquele volta, amor E eu tô com saudade de você e te amo, amor Aquele volta, amor E eu tô com saudade de você e te amo, amor João Lima Ai que saudade que eu tô de você Sou João Lima Augusto do Guedes Essa morena rouba a cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando E ela curtiu É que o prazer é todo meu Já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver meu sobrenome Pensa Deus em via Não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus em via Como eu te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa Deus em via Não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus em via Como eu te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Paulo Jacarei, meu parceiro Neto Pessoa Rasga do paredão, negão, vai Meu amigo entino, bom Açúcar no bom, tamo junto, menino E essa boca que cê tem, cê é louca, hein? Tô curioso pra saber o coxô que ela tem E eu só vim me apresentar Cê vem com esse sorriso Aí foi eu baixante pra perder Tnhu tchu 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 Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus em via Pode chamar minha mãe de sogra tudo dia Pois bem, deus em via Não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia A hora que cê quiser, meu amor Tchu 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 pê Alô, por que você não me atendeu? Amor, já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade E ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E ô bebê, gosto mais de você do que de mim Embora meu amigo João Vintim Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Voltou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé agora no que eu vou te dizer No que eu vou te dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim De açúcar de Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Meu parceiro galerínos importados Eu te sinto pipocado, tô estourado Rasgadola, comentador, tô preocupado Pra apurar comigo até loteria pede dinheiro em festa Eu tô assim agora, hein menino? Ale, parceiro Neto Freitas! Maclarei, Luiz e Tom Rolex, cordão de ouro Na minha mesa black, puxandom E no meu flat, paniquete e garota nacional A minha fae é bip, eu sou o cara do real Maclarei, Luiz e Tom Rolex, cordão de ouro Na minha mesa black, puxandom só tem estouro No meu flat, paniquete e garota nacional A minha fae é bip, eu sou o cara do real Se preocupar pra quê? Se eu não consigo E quanto mais eu bebo farro e fico rico Nota de 100 eu faço empresa de avião Pedro Carpelo estourou essa canção, hein? Eu te sinto pipocado, tô estourado Rasgadola, comentador, tô preocupado Papo furado comigo até loteria pede dinheiro emprestado Eu tô pipocado, tô estourado Rasgadola, comentador, tô preocupado Papo furado comigo até loteria pede dinheiro emprestado É meu parceiro marzinho, um parado obrigatório Tamo junto Ai meu galer, vírus e portado Já sou cadir Maclarei, Luiz e Tom Rolex, cordão de ouro Na minha mesa black, puxando só tem estouro Meu flat, paniquete e garota nacional A minha fae é bip, eu sou o cara do real Maclarei, Luiz e Tom Rolex, cordão de ouro Na minha mesa black, puxando só tem estouro Meu flat, paniquete e garota nacional A minha fae é bip, eu sou o cara do real Se preocupar pra quê? Se eu não consigo E quanto mais eu bebo farro e fico rico Nota, desenho, faço empresa de avião Fala que eu fico preocupado Só se gastei o melhor Tô pipocado, tô, tô estourado Fala que rasgadola, comentador Tô preocupado Papo furado comigo até loteria pede dinheiro emprestado Eu sei, eu tô pipocado, tô estourado Rasgadola, comentador Tô preocupado Papo furado comigo até loteria pede dinheiro emprestado Pescado É bem, prazado, sim, senhor Lima Bem, prazado, pescatá, estamos juntos, menino Estourado, enfocado Bola, João Vitinho Central, mato, caralhão do freio Negra do cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei Ainda tô no quarto, olhando seu retrato Lembrando da nossa amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar relato Com a gente pelado Dentro do carro Com o vendedor fechado e o som tocando Vem, vem, vem De lado De quatro O som baixo de pé adquirando aquele trato De lado De quatro Para, João Vitinho Vai tirar aquele Ah, 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 ah Repertado e o lobo do João Linho Bora, Central, mato, central, mato, imbação Bustos, gás Memorinha, cacetei E negra do cabelo cacheado, da cor do pecado Eu acordei Meio melado Ainda tô no quarto, olhando seu retrato Lembrando da nossa amor do passado Beijo e abraço com o higiene estourado Muito lindo, eu tenho que contar relato Transtos pelado Dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando um baixo Vai, hora de lado Hora de quatro Vem, amor, se senta furado O meu amasso De lado De quatro Vem, tá cá, vem, vem, vem Vem, vem, vai Hora de lado De quatro Vai, amor, se senta furado O meu amasso Augusto do carro Passaram lá do Freitas Eu não sei por que que a gente terminou Se bem lá no fundo ainda existe amor Separado a gente tá perdendo tempo Vivendo por fora e morrendo por dentro Bringar todo mundo briga Chorar todo mundo chora Mas não significa que tem que acabar Uma briguinha boba não apaga a nossa história O que o amor uniu ninguém vai separar Se o nosso pampanapampan é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pampanapampan é coisa de louco O que cê tá fazendo nos rastros e outro Se o nosso pampanapampan é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pampanapampan é coisa de louco O que cê tá fazendo nos rastros e outro Eu não sei por que que a gente terminou Se bem lá no fundo ainda existe amor Separado a gente tá perdendo tempo Vivendo por fora e morrendo por dentro Briga todo mundo briga Chorar todo mundo chora Mas não significa que tem que acabar Uma briguinha boba não apaga a nossa história O que o amor uniu ninguém vai separar Se o nosso pampanapampan é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pampanapampan é coisa de louco O que cê tá fazendo nos rastros e outro Se o nosso pampanapampan é foda Então me diz por que você não volta Se o nosso pampanapampan é coisa de louco O que cê tá fazendo nos rastros e outro Trapiche, ba! Trapiche, music, ba! Esse é o meu pai, hein? Vai, se se unir, vai! Você quer crise, senhoras? Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa pra dar sentido nas músicas sofridas E não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Pra viver é diferente de viver Eu quero crise de ciúmes Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a pedra bamba e o coração de quatro Eu quero crise de ciúmes Amor que deixa a pedra bamba e o coração de quatro Amor como um tá chato Não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Pra viver é diferente de viver Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a pedra bamba e o coração de quatro Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a pedra bamba e o coração de quatro Amor como um tá chato Amor que deixa a pedra bamba e o coração de quatro Amor como um tá chato 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 E vem viver comigo Amor como um tá chato 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 Eu virei seu freguês e eu gostando dela Ela é da putaria, nunca vi uma mulher tão fria Olha de rostela é perfeita e de corpo ela é gostosa E mais de coração é perigosa De que adianta tudo isso? Robson, Guimela é maluco, incêndio, exame de rostela É perfeita e de corpo ela é gostosa Mas de coração é perigosa Tafarra não desiste Pega todo mundo e quem namora bota assim E era duro de viver mas acabou quando eu queria E eu gostava tanto dela e por isso eu fingia Um dia que não via que ela era só minha Já soncadeia, sabia que ela tinha ouro e não era só minha E eu namorava a bichinha O tempo foi passando e eu me acostumei A vida boa foi embora, eu virei seu freguês e eu gostando dela Ela é da putaria, nunca vi uma mulher tão fria E o que vem? Olha de rostela é perfeita e de corpo ela é gostosa De coração, de coração é perigosa De que adianta tudo isso? E as cadir, se ela é maluco, incêndio, exame de rostela É perfeita e de corpo ela é gostosa De coração é perigosa Da farra não desiste Pega todo mundo e quem namora bota x Então tem x e vai, bora com isso Sucesso do João Lima Essa aqui muita gente tá curtindo Já curtindo, tá curtindo e vai curtir ainda mais Sucesso do João Lima Parece mentira, mas o coração Não sabe definir o que é amor e o que é paixão Se pega de cara, sem medo de errar E aí quando erra, só sabe chorar E se arrepende, só que não tem volta O tempo é quem cura e essa é a prova Não dá pra perder, nem pra evitar São coisas do amor e o tempo não pode apagar Se fosse fácil entender Porque a gente se apaixona e no final a gente chora Eu iria embora Eu iria embora Se fosse fácil entender Porque a gente se apaixona e no final a gente chora Eu iria embora Eu iria embora Pra longe de você Parece mentira, mas o coração Não sabe definir o que é amor e o que é paixão Se pega de cara, sem medo de errar E aí quando erra, só sabe chorar E se arrepende, só que não tem volta O tempo é quem cura e essa é a prova Não dá pra perder, nem pra evitar São coisas do amor e o tempo não pode apagar Se fosse fácil entender Porque a gente se apaixona e no final a gente chora Eu iria embora Eu iria embora Se fosse fácil entender Porque a gente se apaixona e no final a gente chora Eu iria embora Eu iria embora Eu iria embora Pra longe de você Me enganei, mas é isso mesmo Pensei que era amor verdadeiro Viajei na flor E era espinho E fiquei naquele modelinho Achou que eu ia ficar chorando Me passando, te ligando Morrendo de vontade Apoio é grave Ninguém nunca morreu de saudade E palmas pra você Que me fez chorar E hoje eu posso ver que tu não vale nada E sempre pra você Vamos de versão Valeu aí parceira Pensei que era amor verdadeiro Pensei que era amor verdadeiro Pensei que era amor verdadeiro Valeu aí parceira E palmas pra você Que me fez chorar E hoje eu posso ver que tu não vale nada E sempre pra você Vamos de versão Valeu aí parceira Não tem nenhuma Não tem nenhuma não O amor da minha vida Quem diria Quem diria Quem diria Quem pegou Quem pegou Eu beijar Eu beijar Eu beijar Eu beijar Eu beijar A mesma boca Todo dia Olha meu magui Esse magui Esse magui Tá ficando apaixonado Agora hein É lá Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das noite Já passou das noite Eu não toquei bebida Eu mudei de celular Pro passado Não me achar Da balada Tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar Num coração Pendurei uma plaquinha Que dizia Quem pegou Quem pegou 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 Não pega mais Quem beijou 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 Não beija más Tem um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Que quem pegou 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 Não pega mais Quem beijou 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 Não beija mais Tem um amor De balada Virando amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria Pêsso A boca Todo dia E aí, Cecil Lima, tamo junto, hein? Marigino! É meu parceiro fascinado, multiproduções Meu amigo Lamartine, abraço grande, querido E aí, Renato Ticões Me caça, briga, doa e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em um assunto nada a ver Cê quer me provocar, quer me fazer ciúme de graça Eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje, rã, quarteira Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Central Moto! Mas meu parceiro Arturzinho, tá ligado, tá ligado? Meu amigo Rafael Li, tamo junto, hein? Até em um assunto nada a ver Cê quer me provocar, quer me fazer ciúme de graça Eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar Daquilo que você mais gosta Hoje, cê vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje, rã, quarteira Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, cê vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje, rã, quarteira Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Meu parceiro Eric Araújo Amigo Rodrigo Senador, tamo junto, hein? Sucesso, meu amigo Wesley Safadão Ai, safadão Ai, 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 ai Como é que tá aí? Já sei que acostumou com a cidade nova Quando vem aqui Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se avião tá caro, eu vou de musão É tudo diferente Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Meu parceiro Renato, vida, eu vou! A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se avião tá caro, eu vou de musão É tudo diferente Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Polezão do feirão, tá com o João Lima Aí meu parceiro, Felipe do Abacaxi Yes, hein menino Hoje a festa é na casa do Gaguinho Só convidei a sopa que a turma toda tá aqui Ele é mal acabado, mas tem carro que tem o som E da cama a cana, achando lindo, achando bom A festa tava bombando E todo mundo se pegando E o Gaguinho chupando o dedo Bateu o desespero E a cacaz é minha, só um som é meu Se eu não pego a mumu, mulher Todo mundo se fufureu as bebidas O frizz é meu Combinado não sai que é caro Eu disse que a cacaz é minha, só um som é meu Se eu não pego a mumu, mulher Todo mundo se fufureu as bebidas O frizz é meu Combinado não sai que é caro Quem manda aqui sou eu Hoje a festa é na casa do Gaguinho Só convidei a sopa que a turma toda tá aqui Tem carro e tem o som E da cama a cana, achando lindo, achando bom A festa tava bombando E todo mundo se pegando E o Gaguinho chupando o dedo Bateu o desespero E a cacaz é minha, só um som é meu Se eu não pego a mumu, mulher Todo mundo se fufureu as bebidas O frizz é meu Combinado não sai que é caro Eu disse que a cacaz é minha, só um som é meu Se eu não pego a mumu, mulher Todo mundo se fufureu as bebidas O frizz é meu Meu parceiro e Gino Tamo junto, hein papai Tinho, Tinho Tinho, Tinho Tinho, Galeta Zopé Idolo Rodrigues Alisson Viena Aqui sim Tá ligado, tá ligado não, tá ligado não Sucesso no Jornal E ela não é feia não, ela é gatinha Ela não é feia não, ela é gatinha E quando ela passa com cara de safadinha Quando ela passa com cara de safadinha Eu disse que ela não é feia não, ela é gatinha Ela não é feia não, ela é gatinha E quando ela passa com cara de safadinha Quando ela passa com cara de safadinha Eu disse que dá, e dá, e dá uma sentadinha Eu disse que senta, senta Eu disse que e dá, e dá, e dá uma sentadinha Senta, senta back-wards, back-wards, back-wards Me dá bom, uma sentadinha, vai Putz, senta, senta Dá uma sentadinha Eu disse que e dá, e dá, e dá uma sentadinha Senta, senta Eu disse, ela não é feia, não, ela é gatinha Ela não é feia, não, ela é gatinha E quando ela passa com o cara de safadinha Eu disse, quando ela passa com o cara de safadinha Eu disse, ela não é feia, não Ela não é feia, não, ela é gatinha E quando ela passa com o cara de safadinha Eu disse, dá, 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 dá uma senta Olha aqui, dá uma sentadinha Eu disse, dá, dá, dá uma sentadinha Eu disse, senta, se você acha choninho, hein Eu disse, dá, 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 olha aqui, dá uma sentadinha Eu disse, senta, senta, dá uma senta Vai, senador Olha aqui, dá uma sentadinha Senta, senta, vai papai, vem Sucesso do João Lima Isso aqui a galera conhece Viu, vida boa É 4 Studio Uh Uh